Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Você tem que ser o melhor contador dos Estados Unidos. E daí eles permitem você entrar na escola de medicina e ser médico. Ou melhor químico, ou melhor físico. Você tem que ter alguma coisa de excelência. Eu tinha vários soldados na minha classe de medicina. Vários policiais. Então, eu escolhi ser químico. Eu era o número 1 na minha classe em química. E me formei em treinamento de medicina. Gente, eu quero falar um pouquinho de dois elementos dentro da química. Tem uma substância chamada lipofílica. Ok? Lipofílica é uma substância que ama gordura. Ama gordura. Ok? E quanto mais lipofílica a substância é, mais fácil ela penetra a sua pele que tem ácidos graxos. Claro! Igual, resolve igual. Né? Você coloca óleo, tinta e água. Tudo separa. Ok? Então, igual dissolve igual. Então, para penetrar a pele, nós precisamos do óleo mais lipofílico de todos. E esse óleo cresce aqui na nossa terra. Claro! Óleo de coco. Óleo de coco, gente, é mágico. Ok? Uma das razões que eu tenho cabelo tão bom, para um homem tão velho, é que eu coloco e eu destruo pelo menos um travesseiro cada dois meses. Encharcado de óleo de coco, eu jogo no lixo. Sim, eu coloco o minoxidil. Sim, eu tomo o finesterida. Mas uma coisa que eu uso sempre é o óleo de coco. É o único óleo. Esquece de penetrar a pele e deixar você jovem. É o único óleo que consegue penetrar o folículo inteirinho do seu cabelo. Quando eu isolo no microscópio, o óleo de coco penetrou o cabelo inteirinho. Então, muitas vezes, não é nem que você geneticamente tenha tendência a perder o cabelo. É que o seu cabelo está tão maltratado com amônia. Shampoo barato tem amônia. Está tão maltratado pelos químicos no seu meio ambiente, que ele está rachando, rachando. Não é que você está ficando calvo. Seu cabelo não está aguentando o seu ritmo. Então, o óleo de coco vai penetrar o seu cabelo. E vai restaurar o seu cabelo. E a mesma coisa com a sua pele. Enfim, ok? Então, o óleo de coco, gente... Nossa, eu não conheço como químico um óleo melhor que o óleo de coco. Com as suas muitas, muitas, muitas mágicas curas. E a mesma coisa com a sua pele.